E fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu estarei aqui mostrando pra vocês como é que estão se desenvolvendo aqui os kiwi, tá? Mas antes de tudo não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, então vamos pro vídeo! E bom galera, pra ter toda essa quantidade de kiwi, aqui a gente fazia a polarização dos kiwi todos os dias, tá? E vocês vão me perguntar como é que eu faço a polarização dos kiwi, tá? Eu vou deixar aqui os cards, ó, eles sempre aparecem mais ou menos no cantinho superior à direita E vai aparecer um card ali pra vocês acompanharem de como fazer a polarização dos kiwi, tá? Lá eu ensinei direitinho, todos os dias é pra fazer, tá? Pra ter essa quantidade enorme de kiwi, tá? Então lá eu ensinei direitinho como fazer a polarização deles Que daí, como que tu faz a polarização, eles vêm mais, tá? E bom galera, como eles ainda estão verdes, ó Pra vocês saberem se eles estão maduros ou não Vocês têm que apertar eles E vocês vão perceber que eles estão mais molinhos, tá? Então, ó, que nem aqui, se tu aperta, tu sente que ele tá duro Então ele ainda tem que se desenvolver ainda melhor pra colher ele Então se depois vocês querem que eu faça o próximo vídeo Quando eles estiverem maduros, querem que eu faça pra colher eles e ir mostrando aqui no vídeo Então deixa o like e se comenta aqui, tá? Comenta que depois eu estarei lendo Então aqui, ó, nós vamos fazer o quê? Hoje eu estarei aqui mostrando como é que eles estão se desenvolvendo, tá? E porque assim, questão da polarização Vocês vão me perguntar Por que é importante, tá? Confiram lá depois o vídeo, mas eu vou estar aqui dando um spoiler Por causa que muitos bichinhos não fazem a polarização dele, tá? Então vai lá, depois acompanha aquele vídeo lá Que eu estarei ensinando direitinho Por que é importante fazer a polarização E lá eu ensinei também a como fazer ela, tá? Bom, e aqui tá uma vista mais de longe dos pezinhos de kiwi, ó Eles estão juntos aqui, ó Ele tá aqui do lado dessa planta aqui, ó Tá? Se depois vocês querem conferir o que que essa planta faz Eu vou deixar aqui os cards pra depois vocês acompanharem também E que eu falei direitinho naquele vídeo pra que que ela serve, tá? Então elas estão do lado aqui, ó Tem um pezinho de kaki aqui, ó Do ladinho dos pezinhos de kiwi E olha como é que é Eles estão aqui junto com... Ele é ligado com o galinheiro, tá, ó Então lá tem as galinhas, ó Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês, ó Lá tem as galinhas, ó Que elas vão lá e comem aqueles que estão no chão, ó E ali tem mais algumas galinhas Então ele é ligado com o galinheiro, tá? E, ó, questão de ambiente, tá? A gente sempre dá água pra eles, tá? Assim, como que ele precisou A gente deu um pouquinho de adubo pra eles também, tá? E a gente tem aqui no lugar em que eles pegam sol, ó Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó Então eles estão num lugar que pega bastante sol, tá? Então, questão da polarização Principalmente fazer, tá? Sempre tem que ter os cuidados necessários com os pezinhos de kiwi Pra vocês sempre terem a maior produção possível, tá? E olha aqui, ó E tem também desse formato aqui, ó Tem esse formato aqui, ó Deixa eu mostrar os dois formatos que a gente tem Elas estão ainda verdes, ó A gente tem duas espécies de kiwi, tá? Se depois vocês querem que eu faça um vídeo explicando cada uma Deixem aqui nos comentários, ó E nós temos esses dois tipos aqui, ó Um que é mais longuinho E esse aqui que é mais grossinho, ó Então, ó Nós temos essas duas variedades de kiwi, ó Aqui as galinhas já Já bicaram aqui um kiwi, ó Então, ó Eles estão ainda pequenininhos, tá? Mas logo, logo Eles já vão se desenvolver bem, tá? É só vocês terem calma Que eles vão produzir direitinho Terem paciência Que logo, logo Eles vão Produzir Se vocês têm uns pezinhos que não produzam Dá os cuidados necessários Pra cuidar deles Que depois Vocês vão ver que Se vocês aplicarem todos os cuidados Eles vão crescer direitinho, tá? E bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal Siga também os shorts que eu tô fazendo E depois Se vocês querem que eu faça o vídeo De mostrando aqui De colhendo ele Quando eles estiverem pronto Comenta aqui Que depois estarei lendo Até os próximos vídeos E fui Tchau 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 Tchau